Oh, que o arrasta vai, só e apreço o dor E o arrasta vai, já mudou e mudou Pronto é pra tudo sai, pronto sai, tudo sai Apreço o gosto a som, apreço o gosto a som Oh, que o arrasta vai, só e o arrasta vai, só e o arrasta vai, só e o arrasta vai Oh, que o arrasta vai, só e 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 o arrasta